A pintureita, Sané tenta o cruzamento, o chute de primeira, Coman para a defesa de Guzmán. É o francês Coman, que fez o gol na final da... O toque, é para o Lewandowski, bateu para o gol, bateu mal, não conseguiu uma boa finalização. O polonês errou, veja de novo. Do jeito que ele gosta, finalizou. Sábio de recomposição, mas deu um presente para Kimmich, bate para o gol, Lewandowski deixou passar. Gol! É do Bayern! Kimmich batendo da entrada da grande área. O Guzmán entende que houve interferência de Lewandowski, portanto haveria impedimento. Kimmich, o Bayern sai na frente, lembrando que... O árbitro de vídeo vai sugerir a revisão, porque não é uma decisão. Era a participação do Lewandowski, lance em revisão, momento de expectativa agora em Doha, 19, a decisão já foi tomada, tomada rapidamente. O gol foi validado ou não, marcado impedimento de Robert Lewandowski. Do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, bateu para o gol, joga muita boa. O NABRI dominou, Davis, cara cara, bateu para o meio. Da grande área, Coman, clareou, é para bater para o gol, soltou a bomba. Lewandowski vem atrás da bola, deu o rebote de Guzmán. Olha o Leandro. Interessante. É um jogo emocionante. Olha a cobrança, Sané no travessão! No travessão! O Tigres não contava com uma cobrança rápida de escanteio. Sané soltou a bomba para você curtir de novo, travessão, tirou aquela tinta. É de jogar por uma bola, acreditar num goleiro, fazendo uma atuação. Lá vem a Laba, o Austrico toca, Guinabre ajeitou, bateu para o gol! Ele tentou aquela chapada, aquele corte para dentro, o efeito buscando o ângulo esquerdo do goleiro. A bola saiu, Guinabre chutando para fora, Pedrinho! O Alaba até queria a bola por dentro, né Luiz? Na hora desse corte, ele estava entrando na área, ele queria, mas aí não tinha jeito. Levanta, tem cruzamento, Lewandowski dividiu, olha a sobra! Gol! Impedimento na finalização de Pavard. Marcado o impedimento do ataque alemão. Segundo gol anulado por impedimento, vamos ver. Cruzamento para Lewandowski. Marcado o impedimento do Lewandowski. Lance ajustado, gol em revisão nesse momento. Lewandowski estava impedido ou não? Essa é a expectativa. É ajustado, tem um pezinho ali. E ele confirma o gol! Ele confirma o gol! Gol! É do Bayern! Pavard! Pavard faz o gol! A arbitragem entendeu que Lewandowski não estava impedido. Não havia impedimento! Pavard! É o primeiro do jogo, é o primeiro do jogo. Mas olha essa imagem por trás do gol. Ele divide com o goleiro e a bola bate no braço esquerdo dele. Ele não tem intenção. Mas com esse toque ele criou uma chance iminente de gol. E o gol deveria ter sido anulado. O gol foi irregular. Mica Kimmich tem cruzamento. Toque de cabeça! Bola para fora. Olha a bronca do Gignac. Olha a bronca do Gignac.